Música São praticamente 7 milhões de reais em recapeamento urbano aqui na cidade de Bela Vista Um trabalho que a Goinfra conseguiu realizar graças a destinação de emenda do senador Luiz Carlos do Carmo Música Mais de 52 ruas contempladas na cidade que eu fiz questão de escolher juntamente com o nosso secretário de obras Aquelas ruas que mais necessitavam Bela Vista e Geral Cidade Bela vai ficar ainda mais bela com todo esse trabalho Música Serviço foi bom, serviço bem feito É batuta aí o serviço O que fizeram, fizeram bem feito, é uma foto que é bom A qualidade está excelente Achei muito bom, entendeu? Muito bom para a nossa pessoa Música Tá aprovado? Muito obrigado por estar dando casa nesse uso para nós, para o nosso setor, para pelas aves loais Entendeu? Muito obrigado Música Música Música